Oi pessoal, tudo bom? A gente tá aqui no Dolarama e eu quero mostrar pra vocês essa parte de produtos infantis. Foi uma seguidora lá do Instagram que pediu pra gente mostrar, tá? Então eu vou mostrar hoje, vai ser o dia da gente mostrar esse corredor que é maravilhoso. Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Tchau.